Música Olá, a edição de fim de semana do Jornal da Unifra está no ar e destaca para você as informações do Centro Universitário Franciscano. O processo extra-vestibular recebe inscrições para 21 cursos e é mais uma alternativa a quem busca colocação no ensino superior. O Jornal da Unifra mostra que o brasileiro está consumindo diariamente muito mais açúcar do que deveria. Há produtos que sequer anunciam a presença do ingrediente na composição. Consulta Popular discute a proibição de um objeto utilizado por gerações de famílias. O Jornal da Unifra destaca também a estreia do Santa Maria Soldiers, tricampeão gaúcho, na Liga Nacional de Futebol Americano. Música Esta edição do Jornal da Unifra começa destacando a oportunidade que o Centro Universitário Franciscano oferece a quem fez o Enem entre os anos de 2014 e 2015 ou que tenha sido aprovado em vestibulares de outras instituições. Até o dia 20 de julho, estudantes nestas condições que acabamos de citar podem concorrer no processo extra-vestibular. A Unifra coloca vagas em 21 cursos de graduação como opções a estes estudantes. Mas é preciso ficar atento porque as inscrições terminam no próximo dia 20 de julho. A instituição está recebendo então as inscrições do candidato por meio do processo seletivo extra-vestibular até o dia 20 de julho. Agora próximo, né? E o valor correspondente à inscrição é um valor de R$ 20,00. Essas vagas são calculadas sobre as vagas remanescentes, as vagas não preenchidas nos processos seletivos do ano de 2016. Tanto o vestibular de verão quanto o vestibular de inverno. E quais são os cursos que a Unifra está oferecendo nesse processo seletivo extra-vestibular agora, professor? Os cursos são administração diurno, biomedicina, ciência da computação, ciências contábeis, ciências econômicas, design, design de moda, engenharia ambiental e sanitária, engenharia biomédica, engenharia de materiais, engenharia química, farmácia, filosofia, física médica, história, jornalismo, letras portuguesas e inglês, matemática, pedagogia, sistemas de informação e terapia ocupacional. Uma das grandes dúvidas de quem vai participar, provavelmente, desse processo é como o aluno é avaliado para garantir a vaga. O senhor pode explicar para a gente como é o processo de avaliação? Isso. Esse aluno, para participar, ele tem dois requisitos principais. É ter concluído o ensino médio, que é o principal requisito, e depois ele vai acessar essas vagas por meio do aproveitamento de um processo seletivo, que vai ser o processo seletivo feito numa outra instituição do ensino superior, ou o desempenho do Enem 2014 e 2015. Essas notas são convertidas, essas notas apresentadas são convertidas pela Comissão da Seleção e Ingresso, e que adquirem um score, e dentro desse score os alunos são classificados dentro das vagas definidas. Matrículas e o resultado desse processo seletivo já agora em julho mesmo, né? Isso, o resultado já sai dia 25 de julho, com matrículas agendadas para o dia 27 e 28 de julho. Perfeito. Início das aulas, professor. Essas aulas devem iniciar para esse pessoal que foi aprovado no processo extravestibular, junto com quem foi aprovado no vestibular de inverno? Isso. Nós teremos o prazer, então, de receber esses alunos do processo seletivo extravestibular também no dia 1º de agosto, mesma data onde iniciam as aulas dos aprovados no vestibular. O número 3220-1200 é o contato telefônico para o estudante que ficou interessado nesta oportunidade e quer mais informações. E quem fez o vestibular de inverno 2016 do Centro Universitário Franciscano ainda não foi aprovado na primeira e nem na segunda chamada? Fique atento, viu? Porque a Unifra divulgou nesta sexta-feira a terceira chamada do vestibular. Para acompanhar a lista, basta acessar o site unifra.br. As matrículas para os aprovados em terceira chamada devem ser realizadas na terça-feira, entre 9 da manhã e 5 da tarde. Especialistas alertam para os cuidados necessários quando se usam aparelhos elétricos para aquecer ambientes fechados. É preciso ter cuidado e muita atenção, porque se eles forem mal utilizados dentro de casa, podem colocar a vida em risco. Em busca de um ambiente mais quentinho e confortável, os aquecedores vêm sendo a principal alternativa nesses dias frios. Tem que ser, né? Só com aquecedor e com ar-condicionado. No mercado existem vários tipos de aquecedores. Os elétricos, a gás, a óleo, os termoventiladores, as lareiras e o ar-condicionado. E todos eles, assim como oferecem conforto, também oferecem riscos. O uso constante e prolongado desses equipamentos em locais fechados pode comprometer a saúde do aparelho respiratório. Os maiores riscos estão nos extremos da faixa etária, crianças e idosos. Essas crianças, esses idosos, se já tem uma doença crônica, como asma, broquite e enfisema, pode vir crises, tanto crises respiratórias como infecções, viroses, bactérias e germes. Então tem que redobrar os cuidados nessa época do ano. Em casos mais extremos, a utilização sem os cuidados necessários pode causar queimaduras e até incêndios. Eles podem gerar fagulhas e até quando próximo, em contato a um objeto de combustão, como uma cortina ou um tapete, podem causar um incêndio. Por isso que se recomenda que se afaste desses locais, verificar se a fiação é compatível com a energia elétrica da residência, verificar se não há nenhum fio desencapado, evitando incêndios e até choque nas pessoas. Avaliar as condições e seguir as instruções de uso dos aquecedores também é fundamental para evitar problemas mais graves. Boa parte da população está consciente das precauções que devem ser tomadas. Desligar, tirar da tomada antes de dormir a estufa e desligar o ar-condicionado. Não deixa ligar de noite, liga os poucos, desligo. Mas há quem prefira os métodos tradicionais de se aquecer. O abraço, o afeto, o amor, eu sou do amor. E o clássico cobertor, né? Ah, é o clássico cobertor. A seguir, o Jornal da Unifra mostra que o brasileiro está consumindo diariamente muito mais açúcar do que deveria. Há produtos, inclusive, que sequer anunciam a presença dele na composição. Intervalo e já voltamos. Intervalo e já voltamos. Ela conquiste tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. O Centro Universitário Franciscano oferece vagas para sete cursos de especialização em três áreas distintas. Como fazer a inscrição e quais são os cursos o candidato encontra no site. Unifra.br Mas você sabe, né, que alguns detalhes o Jornal da Unifra sempre antecipa. Por exemplo, as inscrições vão até o dia 27 de julho e elas custam R$ 80. As aulas com previsão de início em 19 de agosto têm a duração de um ano e meio. Então, se você quer fazer uma pós-graduação, acessa já o site unifra.br. As principais fabricantes nacionais anunciaram que a partir de agosto vão deixar de vender refrigerantes para cantinas escolares. A medida atende a uma lei aprovada na Câmara dos Deputados para reduzir o consumo de açúcar pelos alunos do ensino básico. Por dia, o ideal é consumir 50 gramas de açúcar, o que dá aproximadamente entre 3 colheres de sopa, mais ou menos. Mas tem gente consumindo muito mais que isso. Às vezes, até sem saber porque há produtos salgados com açúcar na composição, conforme alerta uma campanha do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Nem precisa tirar o açúcar da pilha. Encontrar a substância é mais fácil do que se imagina. Uma única latinha de refrigerante contém 40 gramas de açúcar. Quase tudo o que um adulto precisa durante um dia inteiro. Biscoitos recheados também são muito açucarados. Mas não é com isso que o consumidor se importa na hora de comprar. Tu ouve, sabe que não é bom, mas acaba consumindo, né? Mas é pelo preço, né? É o preço, né? O problema é que nem sempre é fácil saber se o alimento contém açúcar. Muitas vezes ele se esconde atrás de nomes como néctar e outros. Maltodextrina, pode ser chamado também açúcar, sacarose, xarope de milho, xarope de malte, glucose, são muitos nomes desconhecidos muitas vezes pela população, né? E que são sim açúcar. Este não é o corredor dos biscoitos, nem dos chocolates, nem dos refrigerantes. Mesmo assim, vários produtos que estão aqui contém muito açúcar. É isso que a campanha quer alertar. O açúcar que você não vê pode trazer sérios problemas de saúde. Molhos para saladas, ketchup, ervilha e milho em lata contém muito açúcar. Bebesse pelo excesso do consumo de açúcar. Temos também a receptose hepática, o acúmulo de açúcar na parte do fígado, na parte hepática, né? Além disso, ainda a gente pode ter obesidade, acúmulo de gordura na região abdominal, principalmente. E ainda a gente pode ter, sim, um aumento da possibilidade de ter câncer. A dica da nutricionista é evitar os produtos industrializados e optar pelo que é feito na hora. Quanto mais lembrar a alimentação das nossas avós, melhor. E não é impossível. Ane garante que consegue ficar até 15 dias sem comer açúcar. Ela substitui os produtos que contém a substância. Eu faço muito feira e faço as minhas próprias coisas, por exemplo, molho de tomate, eu mesmo aqui faço e tal. Quando eu sinto vontade de comer alguma coisa doce, eu como uma fruta. É bem possível. É uma baita dica, né? A seguir, a consulta popular que discute a proibição de um objeto utilizado por gerações quando alguém da família apresentava sintomas de febre. Antes, a previsão do tempo para o fim de semana. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por Meio da Nanossciência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Objeto utilizado por gerações de famílias, o velho termômetro de mercúrio pode estar com os dias contados aqui no Brasil. Há mais de um mês, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária abriu uma consulta pública para discutir a proposta de proibição do produto. O prazo para o envio de comentários e de sugestões é até o dia 27 de agosto. A Jaqueline é a mais nova dos três filhos da Daiane. Com um trio em casa, termômetro é artigo de primeira necessidade. A febre não avisa, né? Pega de repente. E esse termômetro é digital ou ainda é daqueles de mercúrio? É digital. Mas tem quem confie mais nos velhos termômetros de mercúrio. Eu confio nos antigos. Eu acho mais garantido, né? Aquela coisa que está te aparecendo normal ali, né? E o outro não sabe se vai funcionar direitinho ou não, né? Nesta farmácia, o termômetro analógico de mercúrio custa a metade do digital. E a mesma proporção vale para a venda. Mas não é só por causa do preço. É uma questão que veio de avô para pai, de pai para filho e que a gente continua implementando ainda. A questão é cultural e foi difícil de ser aceita até mesmo na academia. Nos laboratórios de físico-química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, hoje a maior parte dos imensos termômetros de mercúrio é peça de museu. Mas houve resistência na troca para os digitais, mesmo sendo comprovada a equivalência quando o termômetro digital é de qualidade. Se já estava acostumado a trabalhar com o termômetro de mercúrio, ao passar por um sistema analógico digital, com até possibilidade de levar a medida de temperatura dos dados para o computador e utilizar uma planilha, de outra forma era olhar para a coluna de mercúrio, anotar, ver a temperatura, tudo isso aí era um jogo que o aluno fazia, o professor estava acostumado a fazer aquilo, então ele queria fazer daquela forma. Aí muda, vai direto para o computador, tem que saber qual é o programa, o computador tranca. Não, isso aí não funciona bem, eu não quero. A consulta pública da Anvisa para retirar os termômetros de mercúrio do mercado faz parte de um compromisso assinado por 140 países, incluindo o Brasil, de banir produtos com este material químico até 2020. A contaminação por mercúrio tem efeito cumulativo, tanto para as pessoas como para o meio ambiente. O risco, no caso dos termômetros, é a quebra do equipamento e a dispersão deste metal pesado em estado líquido. Uma vez quebrou, mesmo que seja uma gotinha, duas gotinhas, uma grama, uma grama seria muito, mas 100 miligramas ou 50 miligramas de mercúrio, aquele mercúrio vai ficar, por um bom período da vida da pessoa, contaminando o ambiente. Ele vai ficar ali num cantinho e ele vai ficar sempre emitindo aquele vapor de mercúrio e a pessoa ali passa 5, 10 anos tendo um contato desnecessário com uma substância relativamente tóxica. Os termos da consulta pública já podem ser acessados no site da Anvisa e as contribuições de qualquer cidadão serão recebidas a partir da próxima segunda-feira, no site ou pelo correio. E neste fim de semana tem a equipe tricampeã gaúcha aqui de Santa Maria estreando na Liga Nacional de Futebol Americano. É, é o Santa Maria Soldiers, que agora não é mais visto como azarão pelos adversários. Eles são tricampeões gaúchos, já aprovaram muita coisa, mesmo que isso não fosse preciso para a torcida. E justamente por isso a gente fica tão feliz, né? Esse sentimento de que todo trabalho valeu a pena, né? De recompensador. Mas chegou a hora de jogar outra vez e agora é pela Liga Nacional de Futebol Americano. A estreia é neste sábado, às duas da tarde, no estádio Presidente Vargas e contra o Porto Alegre Pumpkins. São adversários que a gente ainda não enfrentou esse ano, sendo que de um ano para o outro o time muda completamente o sistema tático, justamente para evitar a previsibilidade. Então é um outro desafio. Agora todo mundo já conhece as nossas armas, tem todos os nossos jogos disponíveis, análises de diferentes pessoas, de estatísticas, tem tudo isso disponível e a gente não vai ter isso dos nossos adversários, né? Então a gente está muito mais exposto agora. E aí agora entra o meu trabalho de novo, junto com os outros coordenadores, o que a gente vai fazer para surpreender esses adversários. Que ideias e jogadas não faltem, porque a torcida deseja ver outra volta olímpica, desta vez pela conquista de um título nacional. Boa sorte aos soldiers, o Jornal da Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana também e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri